De acordo com os registros oficiais do Tribunal Superior Eleitoral, o país já recebeu mais de 70 delegações de nações para conhecer a tecnologia do processo eleitoral brasileiro. Há pesquisas de universidades internacionais que identificam o alto nível de integridade eleitoral à frente de países como o Japão e os Estados Unidos. Portanto, sim, o Brasil é referência mundial em processo eleitoral informatizado.